A silagem de colostro substitui o leite na alimentação das terneiras, gerando renda e economia ao produtor de leite. O trabalho realizado pela médica veterinária Mara Salfield, da Emater, incentiva o produtor ao uso desse alimento. Mara, como é que está sendo realizado esse trabalho da silagem de colostro nas propriedades? Nós divulgamos através da Emater, ensinamos ao agricultor que faça essa tecnologia. É uma tecnologia muito simples, basta pegar o colostro que é excedente dentro da propriedade, porque o terneiro não consegue beber todo o colostro produzido pela vaca. Nós temos vacas que produzem 20, 25 litros de colostro por dia e o terneiro só consegue beber 4. Então o restante a gente estimula os produtores a colocar em garrafas PET, garrafas limpas, enche bem a garrafa, fecha e guarda no galpão, não precisa nem energia elétrica. Depois de 21 dias de fermentação, nós temos um produto de excelente qualidade, só ficam bactérias probióticas, mantém os anticorpos. E isso ainda tem a vantagem de poder ser diluído na mesma quantidade de água morna. Então de 2 litros de silagem de colostro, o produtor tem 4 litros de substituto para o leite. Ou seja, um alimento que estaria indo fora nas propriedades, pode estar sendo aproveitado, gerando renda ao produtor, economia ao produtor. Isso, e além do mais, nós tiramos do meio ambiente um grande contaminante que é o colostro e a garrafa PET. Então o produtor, durante 4, 5 dias, ele não pode vender o leite. Infelizmente no Brasil o colostro ainda não tem valor comercial. Então por que desperdiçar, por que jogar fora? Coloca nas garrafas, vende o leite que seria dado para a terneira. Nós precisamos em torno de 300 litros de leite para criar bem uma terneira. 300 litros de leite vendido hoje, dá 600 reais para o produtor. O produtor ganha 2 litros, 2 reais por litro de leite, mas o lucro dele é 50, 60 centavos. Então com 600 reais, equivale a venda de 1.200 litros. O lucro da renda é de 1.200 litros. Então é uma diferença muito grande. É fácil de fazer, é fácil de usar, cria bem as terneiras. Nós pedimos aos produtores que procurem a Emater para conhecer essa tecnologia. Mara, essa pesquisa, esse trabalho realizado foi premiado em 2007, na premiação do Banco do Brasil. E esse ano novamente é finalista, está entre os três finalistas em uma premiação especial de 20 anos de fundação Banco do Brasil. Conta para nós um pouquinho mais sobre essa premiação. Há 20 anos a Fundação Banco do Brasil vem premiando tecnologias sociais. E o que é tecnologia? Às vezes as pessoas pensam que tecnologia depende de grandes maquinários, de grande dinheiro, de grande investimento. Tecnologia é solução. E a silagem de Colôsseo é uma solução. Então em 2007 nós nos inscrevemos e ganhamos o primeiro lugar. E esse ano, em comemoração aos 20 anos da Fundação, eles estão realizando essa categoria especial, onde todas as tecnologias já premiadas se inscreveram. Então foram 105 tecnologias escritas e das três finalistas, uma é a silagem de Colôsseo. No final de novembro, a eleição de primeiro lugar será por votação popular. Então conclamar todos os produtores, os técnicos, os cientistas que nos ajudem a ganhar esse primeiro prêmio de novo.